Era a noite perfeita, hoje eu sei que ela aceita Aqui nós em sangueira, invejoso meu dia Parecer brincadeira, alemão bota a cara pra morrer O charuto é um verde na plantinha, chapada um memória de elefante Firme e forte jogando na sua patrita Era a noite perfeita, hoje eu sei que ela aceita Aqui nós em sangueira, invejoso meu dia Parecer brincadeira, alemão bota a cara pra morrer O charuto é um verde na plantinha, chapada um memória de elefante Firme e forte jogando na sua patrita